Puxa, o que será que está acontecendo comigo? Socorro, socorro! Ha, ha, ha! Nunca irá me pegar. Que bom, estou só. Pra onde ele foi? Venha, rápido, ele foi por ali. Eles estão voltando. Nossa, como está escuro aqui. O que foi isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que você está com medo? Você já está morto? Eu, morto? Tick, tock, tock, tock. How many times does it go, tick, tock? Ticking all of the night and ticking all of the day. How many times does it go, tick, tock? No enough, no enough can say. Tick, tock, tock, tock. Children, it is six o'clock. It is time to work. Work! Let us work!